Estamos de volta, no terceiro bloco deste programa Colunas de Luz, onde responderemos perguntas que nos foram feitas por espíritas e também por pessoas curiosas que assistem este programa. Você também pode fazer perguntas através de e-mail iranrego44.gmail.com ou pode fazer pelo Facebook, onde o programa Colunas de Luz tem uma página e que essa página pode ser acessada e lá na parte de mensagens podem fazer as perguntas que quiserem. O WhatsApp, telefone, de todo jeito essa pergunta pode chegar a mim. Então teve um telespectador que nos pergunta, É um tipo de mediunidade o pressentimento de algum acontecimento futuro? Sim. É uma mediunidade que nós chamamos de premonição. Não é tão rara assim, não. Essa mediunidade caracterizou, inclusive, vários santos. Vários santos faziam premonição. Um dos mais famosos desses santos que faziam premonição é Dom Bosco. Dom Bosco, que foi canonizado pela Igreja Católica, ele, inclusive, fez a premonição de que o Brasil ia construir uma capital no planalto central do Brasil e que essa ia chamar Brasília. Então, Dom Bosco, que viveu anos antes, muito tempo antes de Juscelino Kubitschek, que construiu Brasília, ele previu que Brasília seria construída. Há várias pessoas que fazem a premonição. Agora, é preciso que essa premonição seja útil. Tem premonição que não tem utilidade nenhuma. Quando a premonição é útil, ela serve para nós ajudarmos as pessoas. Inclusive, evitarmos catástrofes. Servem também para evitar doenças, acidentes. Não é tão raro. E eu mesmo, aqui em Montes Claros, quando eu era menino, eu tinha uma quase vizinha que era uma pessoa que fazia premonição. E ela cresceu, virou moça, sempre com a mediunidade de premonição. Casou-se, mudou de Montes Claros, mojo mora em Belo Horizonte. Mas, segundo eu sei, é espírita, frequenta a casa espírita e continua fazendo as premonições dela. Então, é um tipo de mediunidade. Outra pergunta. Como é a hierarquia celestial? Olha, é muito difícil a gente falar sobre isso. Porque, na verdade, a gente não sabe direito. O que nós sabemos, pela Bíblia, é que os espíritos evoluídos, eles se classificam em várias categorias. Mas, não há uma separação nítida de um para o outro. Na classe dos anjos, é que há uma separação. O que é anjo? Anjos são entidades que já foram gente, que já foram homens, mas que alcançaram uma evolução tal que não precisa reencarnar mais. Por isso é que ele é chamado de anjo. Mas nós temos vários tipos de anjo. Temos o anjo. Acima do anjo, temos o arcanjo. Acima do arcanjo, nós temos os querubins. Acima dos querubins, nós temos serafins. Acima do serafim, nós temos as potestades. E, acima das potestades, nós temos os chamados tronos. Essa é uma hierarquia de espíritos que não reencarnam mais e que estão a serviço de Deus, nosso Pai. Mas os espíritos, não existe uma separação nítida na sua categoria. Nós sabemos que o espírito é evoluído quando ele emite luz, quando ele ilumina os próprios caminhos. Brincando, nós podemos dizer, é um espírito que não precisa de lanterna para caminhar no escuro, porque ele próprio ilumina seus caminhos. Ele já é evoluído. Esses espíritos, geralmente, quando encarnam na Terra, eles encarnam como missionários. Aí nós temos vários. No Espiritismo, nós temos Barçanufo, nós temos Chico Xavier, no Catolicismo, mais recente, nós temos Tereza de Calcutá, nós temos Mahatma Gandhi, nós temos tantos espíritos que reencarnaram aqui como missionários que são espíritos evoluídos. E muitos deles nem encarnam aqui mais. encarnam em outros planetas mais evoluídos que o nosso planeta Terra. E assim, meus amigos, nós encerramos este programa com essas duas perguntas que nos foram enviadas. Repito, você também pode mandar sua pergunta, que nós teremos o máximo prazer em respondê-la. Queremos desejar a todos muitas felicidades. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe e que cada um de vocês, junto com suas famílias, tenham muita luz e muita paz. Música Música Legenda Adriana Zanotto